O contribuinte de Goiânia vai pagar o IPTU 2022 reajustado à nova base de cálculo. E desde já tem como ter uma noção de quanto vai vir no boleto. É que a Secretaria de Finanças desenvolveu um simulador, que pode ser acessado pela internet. É uma forma de dar transparência para todos os contribuintes, né? Quanto ao valor do IPTU que será lançado no ano de 2022, com aprovação do novo Código Tributário. A cobrança agora não leva mais em conta a localização do imóvel, mas sim o valor dele. O imóvel que tem um valor venal mais alto, imóvel de 1 milhão, 2 milhões, tem uma maior alíquota. E imóvel de valor venal mais baixo, ele tem uma menor alíquota. Para acessar o simulador, basta entrar no portal da Prefeitura, no endereço goiania.gov.br. Clicar em IPTU e ITU, depois ir até o link do simulador. Agora, o Lucas pegou quatro inscrições aleatórias e vai mostrar quatro tipos de situação que pode acontecer. A primeira, onde o imposto acaba se elevando um pouco. No caso, o contribuinte pagaria R$ 1.939,00. Com o novo Código Tributário, ele passa a pagar R$ 1.976,00. A segunda, um caso em que o imposto, na verdade, pela nova base de cálculo, acaba diminuindo o valor a ser pago em 2022. Esse é um caso em que o contribuinte pagaria, no ano de 2022, R$ 2.456,00. Com o cálculo pelo novo Código Tributário, ele vai pagar apenas R$ 1.821,00. Outra questão é de um imposto que aumentaria bastante, acima dos 45%. E por isso existe aqui a aplicação do limitador de 45%. Então, ele só vai de aumento até essa margem aqui. Ele pagaria em 2022 R$ 2.037,00. Pelo novo Código, ele vai pagar R$ 3.282,00. Um aumento acima de 45%. Então, foi aplicada uma trava para que esse aumento não ficasse superior a esses 45%. Então, ao invés dos R$ 3.282,00, em 2022, o seu boleto será no valor de R$ 2.930,00. E também o IPTU Social, que é o caso dos imóveis de valor venal até R$ 100.000,00, em que a pessoa não tem também um outro imóvel. Isso aí vai acabar abraçando cerca de 10% dos imóveis da capital. Em 2022, pagaria R$ 145,00. E pelo novo Código Tributário, pelo IPTU Social, ele é absolutamente isento. Nessa situação aqui hoje, nós temos 51 mil imóveis na nossa capital.